Fala Foodlogue, Bessol.br! Mais um vídeo aqui no canal especial para fazer a prévia de uma das quartas de finais mais esperadas dessa Copa do Mundo. Canadá, Eslovenia e Eslovenia e Canadá é simplesmente dois dos principais talentos dessa Copa, jogando frente a frente. Chega o Guilherme Alexander pelo lado canadense, armador do Oklahoma City Thunder na NBA contra Luka Magic, ou Luka Doncic pelo lado esloveno. A gente vai analisar um pouquinho o que esperar desse confronto. Claro, não é apenas Sheik contra Don City, mas é um confronto que tem essas duas estrelas com principais nomes. Já deixa o teu like muito importante para a gente, se inscreve aqui no LiveBessol.br também e comenta aí, galera, muito importante deixar o teu comentário. Quem vence? Quero ver, quero ver a galera cravando aí. Placar do jogo, quero placar do jogo. Quantos pontos Sheik vai fazer, quantos pontos o Don City vai fazer também. Importante demais a tua participação. E teremos o Game Day desse jogo nesta quarta-feira, a partir das nove da manhã. Bola subindo às nove e meia, mas nove da manhã a gente já entra no ar com prévia, com tudo, para falar sobre esse grande jogo de estrelas da NBA. Ao meu lado para falar e fazer essa prévia, Marcílio e Gabriel. Marcelo, a gente, fomos brindados com esse confronto entre Sheik e o Guilherme Alexander e o Luka Magic. Sem dúvida alguma, né? Belo confronto aí dessas duas estrelas da NBA, estrelas mundiais aí que lideram as suas equipes e vêm liderando nessa Copa do Mundo, né? Aí de um lado, o Sheik e o Guilherme Alexander, destaque absoluto, inclusive destaque para essa classificação, para a possibilidade desse jogo contra a Eslovênia, naquele jogo difícil contra a Espanha, onde faltando 40 segundos ele puxou a responsabilidade, virou o placar e conduziu o Canadá para a vitória. E do outro lado, o Luka Doncic, que é o principal jogador dessa seleção da Eslovênia. E muito do que a Eslovênia desenvolve é por conta das atuações do Luka Doncic, né? E até o crescimento coletivo também, né? O crescimento de outros jogadores é porque tem a presença do Luka Doncic. A figura do Luka Doncic também, além de individualmente ser um jogador excepcional, traz isso para a equipe também. Acaba, consequentemente, melhorando o jogo dos companheiros, né? Vai ser um jogaço realmente, porque não dá para a gente apontar um favorito ou colocar alguma seleção que vai destoar. Tem essas questões individuais, mas foram duas equipes que no aspecto de grupo também demonstraram a sua força, né? O Canadá com várias estrelas da NBA, é importante lembrar isso, né? Então são rostos ali que a gente conhece e de repente até acompanha mais, né? Pelo fácil acesso às transmissões de NBA que a gente tem aqui no Brasil, né? A Eslovenia já tem vários jogadores jogando no basquete europeu, o que favorece também essa questão, né? O basquete FIBA, ele tem as suas diferenças da NBA, até trazendo um ponto aqui sobre a seleção dos Estados Unidos. Antes de começar a Copa do Mundo, o técnico Steve Kerr falou, Claro, o nosso foco é vencer, mas eu também quero adaptar esses jogadores para o basquete FIBA, para o basquete internacional, levando em consideração que a seleção dos Estados Unidos é uma seleção muito jovem e, consequente, vai disputar as próximas Olimpíadas e Campeonatos Mundiais. Então tem esse trabalho de adaptação. Eu acho que o Canadá passa pelo mesmo processo, né? Até porque são jogadores jovens e que jogam muito, estão habituados com a NBA, né? Então tem todo esse trabalho também de se desenvolver nesse basquete FIBA, comparado à Eslovênia, que já tem os jogadores europeus já disputando aí as competições internacionais, as competições europeias também. Uma coisa que eu queria destacar desse confronto para o lado da Eslovênia, que pode ser uma vantagem, é que o Canadá no jogo contra o Brasil expôs algumas dificuldades, principalmente defensivas, no garrafão. Então, eu acho que a Eslovênia, eu acho não, né? Tenho certeza que tem ali uma equipe que estuda os adversários e, com certeza, deve ter visto esse jogo, né? Pegou o jogo em que o Canadá perdeu para ver onde eles erraram, por que eles perderam esse jogo, para poder estudar. Então, eu acho que pode ser algo que a Eslovênia venha a explorar mais. A fragilidade no garrafão do Canadá, apesar de você ter ali o Keri Olinik, que ataca muito bem, né? Mas, naquela dupla com o Dwight Powell, às vezes eles bateram cabeça ali e muita coisa não funcionou, né? Então, pode ser um ponto que a Eslovênia pode explorar. Para o Canadá, Sasso, aquilo que eu falei sobre a Eslovênia, né? É uma equipe que, apesar dos jogadores terem crescido muito durante essa Copa, fez uma primeira fase excelente, né? É muito em função das atuações do Luka Doncic. Então, por mais que ele seja um cara que consiga, mesmo com dificuldade, sempre atuar num nível muito bom, né? O Canadá, obviamente, vai fazer um trabalho especial em cima dele. E é isso que tem que ser feito. Então, para o lado do Canadá é isso. Explorar um pouco aí, dificultar os jogos, o jogo para o Luka Doncic, né? Tentar fechar os espaços, fazer uma marcação, se precisar dobrar, dobra. Colocar um pouco mais de força nessa tensão aí sobre o ataque da Eslovênia, principalmente quando o Luka Doncic vem conduzindo a partida, né? Vai ser um jogo que a gente vai poder ver muito, muito da parte técnica em ação. Os dois treinadores tendo que fazer as leituras exatas, nos momentos exatos ali, para poder sair melhor no jogo, ou em determinada situação do jogo, para possivelmente conquistar a vitória e seguir na competição. Marcelo Avi, casas de apostas dando 4,20 para a Eslovênia, 1,25 para o Canadá. É para tanto essa diferença? Eu acho que não, porque pode ser um jogo equilibrado, né? Para aquilo que eu falei, você tem os talentos individuais, mas tecnicamente são duas seleções que mostraram sua qualidade, né? Que mostraram aí o seu poder de controle de partida, de entender a partida, de entender a situação de jogo. Então, eu acho que tem um equilíbrio aí. Eu não apostaria alto na Eslovênia ou no Canadá. Colocaria uma coisa mais parelha ali. Tanto que, eu não sei se você quer... Eu já posso dar o meu palpite, palpitão? Por favor! Acho que, por conta de tudo isso que eu falei, né? Dessa questão do Canadá ser uma equipe que vem crescendo coletivamente, mas individualmente ela tem melhores jogadores. E eu não falo só do Shai, né? No jogo contra a Espanha, um jogador foi fundamental numa função que nem foi característica dele. Dylan Brooks. Esquece! Pode ser contestado. Melhor jogo da vida aí. Nunca mais. Pode ser contestado. Às vezes vira meme, é o falastrão. Às vezes quer usar do jogo psicológico, mas ele não tem muita habilidade para isso. Ele mais causa do que ele usa a favor dele. Essa questão do trash talk, do jogo psicológico. E, às vezes, acaba prejudicando a equipe. Isso não é filme inédito. Mas, ofensivamente, a gente sempre destaca ele como um jogador de defesa, que compõe muito bem, principalmente a marcação do perímetro. Vai ser importante nessa marcação em cima do Luka Doncic. Mas, ofensivamente, o que ele cresceu naquele último período foi brincadeira, né? Então, jogou muito. É nisso que eu falo, né, Sasso? A gente está apontando aqui a evolução dessas equipes coletivamente durante a competição. Mas, individualmente, o Canadá tem melhores peças, né? Tem jogadores ali que são melhores, realmente, né? Se for fazer um mano a mano ali, um cara a cara, né? O Luka Doncic talvez seja o único que seja superior nessa briga individual com algum outro confronto que tenha, algum duelo ou outro que tenha. Mas, individualmente, o Canadá tem melhores jogadores. Jogadores que, individualmente, já resolveram jogos nessa Copa do Mundo, né? Então, meu palpite fica com o Canadá. Placar. Pelo equilíbrio? Com seis pontos de diferença, vou colocar assim. Como foi com a Espanha ali, no finalzinho ali, o Canadá consegue abrir uma leve, ligeira vantagem, mas eu acredito que vai ser um jogo equilibrado até o fim. Meu palpite nunca é contra o Luka Doncic. Eu não consigo apostar. É difícil, né? Mas eu concordo com toda a tua análise. Acho o Canadá mais time coletivamente e individualmente, principalmente. Tem mais jogadores que podem fazer a diferença. Mas, eu confio no palpite de Luka Doncic. Mesmo palpite que eu dei no overtime. 82-80 para a Eslovênia. Game winner. Uma bola de presença de Luka Doncic. Apertado. Esse é o palpite. Quero que a galera dê nos comentários aí também o palpite de quem vence Eslovênia ou Canadá. Estaremos acompanhando aqui no Live Vessel BR. Marcelo Avi, muito obrigado pela presença, hein? Tamo junto, Sasso. Valeu, vamos que vamos. Vamos nessa. Abraço, galera. Valeu demais. Deixa o like e comenta aí pra gente. Quem vence Eslovênia ou Canadá? Luka Magic ou Shea Gilgues Alex Center? Abraço, galera. Abraço, galera.